Também acompanhando a repercussão internacional depois dessa condenação de Donald Trump nos Estados Unidos, tem manifestação da Rússia. A Rússia criticou a condenação. O Kremlin afirmou que apesar da sentença ainda não ter sido anunciada, é óbvio para o mundo inteiro que os rivais políticos do ex-presidente usam todos os meios legais e ilegais para eliminá-lo. A declaração foi dada por um porta-voz do Kremlin em coletiva de imprensa hoje pela manhã em Moscou. Vamos aqui também acompanhando as várias manifestações internacionais sobre esse assunto.